Olá amigos, atualizou o mapa novamente mostrando a chegada das chuvas ao Brasil Esta imagem aqui é a previsão para o dia 4 de outubro, vejam Já teremos chuvas até o oeste baiano, centro e sul do Maranhão Sudoeste do Piauí, Teresina já pode ter alguma chuva Praticamente todo o Tocantins, todo o Goiás, Brasília já terá chuva até 4 de outubro, é a previsão O sul, o oeste, Triângulo Mineiro, Minas Gerais já com chuvas O sul do país já melhorando as chuvas, também melhorando de oeste para leste Vejam, no oeste do Amazonas, no Acre, as chuvas já estão bem melhores no dia 4 de outubro Claro, por enquanto as chuvas não são aquelas chuvas, estão começando agora E a esperança é que isso até o dia 4 de outubro já possa acabar com a maioria dos focos de queimadas Especialmente no centro-oeste, também próximo a Brasília, nós temos muitos focos Então esta previsão atualizada hoje, olha só Vejam que da Amazônia vem para o nordeste, do sul vai subindo para o sudeste E se encontram 30 de setembro, esta situação, centro-norte do Tocantins com alguma chuvinha Quando chegamos ao dia 4, bem melhor já as chuvas em todo o Goiás, Brasília Tocantins praticamente todo, centro-sul do Maranhão Amapá com poucas chuvas, nordeste do Pará também Mas isso é a evolução que nós vamos ter Estamos sempre atualizando os vídeos, os mapas Neste final de quarta-feira, 18 de setembro Traz uma boa atualização Um forte abraço e até o nosso próximo encontro